Giornale Giovanna Felice Edição Especial Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Unimed Santa Maria Zana Pampeiro Volkswagen Rede Super Multirural Agrocerialista Ferigolo e Unicred.capital Olá, está no ar o Giornale Edição Especial em celebração aos 165 anos de Santa Maria Santa Maria nascida no acampamento Santa Maria da Boca do Monte da mãe medianeira, da lenda da Emembuí cidade de cultura, das universidades dos quartéis, das serrovias do comércio, do empreendedorismo da inovação, polo regional de desenvolvimento e quinta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul Santa Maria de quem aqui nasceu e também de quem escolheu aqui viver Parabéns Santa Maria de todos nós Para exaltarmos o passado e o presente de Santa Maria o programa Giornale recebe com deferência os chefes do executivo municipal o prefeito Jorge Pozzobon e o vice-prefeito Rodrigo X O excelentíssimo prefeito Jorge Pozzobon é formado em direito atuou como advogado exerceu vários cargos públicos como de vereador, secretário de município secretário de estado e por duas vezes foi deputado estadual e duas vezes consecutivas prefeito de Santa Maria O senhor vice-prefeito Rodrigo X é formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Maria a UFSM e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas foi presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Santa Maria o Sinduscom por dois mandatos em 2009 foi convidado a assumir uma das diretorias da Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria a CACISME e em 2015 tomou posse como presidente onde permaneceu até 2019 atualmente além de vice-prefeito de Santa Maria é coordenador executivo do Distrito Criativo Centro Gari quero dar as boas-vindas às nobres presenças convidados especiais dessa edição igualmente especial em homenagem aos 165 anos de Santa Maria uma grande honra recepcioná-los aqui no jornal e prefeito Jorge Pozzobon e vice-prefeito Rodrigo X suas presenças enaltecem o nosso programa bom, nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui quando tu fala de falar do presente do futuro e do passado só pelo currículo que tu lê o meu e do Rodrigo já falamos do passado e eu acho que dá pra gente avançar avançar presente mas são 165 anos e aquilo que a gente tem orgulho de dizer Santa Maria a cidade coração do Rio Grande estamos no coração e quem está no coração tem amor coração é vida coração é amor e é isso que eu e o Rodrigo viemos aqui falar contigo com muito amor e com muita vida e neste mês tão especial né Giovana de Maio que é o aniversário de Santa Maria 165 anos uma data tão marcante e de uma terra que acolheu a tantas pessoas como foi o meu caso eu não sou natural aqui de Santa Maria mas vim aqui muito novo e para fins de estudar e Santa Maria me abraçou a mim a minha família tanto é que permaneci tive a oportunidade de concluir meus estudos no ensino médio de fazer a faculdade aqui o curso superior de iniciar as minhas atividades profissionais e permanecer até hoje e agora tenho a honra e a satisfação de poder servir a terra que me acolheu tão bem ao lado do prefeito Jorge Pozo Bom que me apresentou esse desafio lá em 2020 me convidando para estar a seu lado nessa segunda gestão nesse segundo mandato e estou muito honrado e tentando fazer o meu máximo por Santa Maria essa terra como eu disse que me acolheu tão bem excelente e olha que coisa bacana esses dias me perguntaram como é que eu escolhi o Rodrigo X para ser o nosso vice-prefeito eu disse três palavras trabalho ética e uma que é muito importante na política lealdade então são três características marcantes evidentemente que além da questão política tem a nossa amizade nossa grande parceria que nós tivemos quando ele foi presidente da Cassisme nós trabalhamos muito para não perder um dinheiro que era para fazer a avenida Dom Ivo uma avenida tão importante dinheiro perdido há mais de dez anos daí o Rodrigo quando soube dessa situação me ligou e disse Jorge o que nós temos que fazer e eu disse Rodrigo nós não temos o projeto pronto eu tenho um esboço do projeto como ele é engenheiro tu me manda o esboço que eu vou analisar e vou ver o que que falta daí chamou para a equipe dele montou o projeto todos devolveu inteiro o projeto e graças a Deus a gente está conseguindo executar a avenida Dom Ivo não perdemos o dinheiro num trabalho muito forte desse cidadão que é de Uruguaiana e ama Santa Maria se criou em Santa Maria estudou em Santa Maria foi estagiário aqui no escritório de engenharia já podemos dizer que ele é filho de Santa Maria com certeza me considero assim ficamos muito felizes com essa relação positiva do prefeito com o vice-prefeito uma relação profissional e de amizade que percebe-se que realmente existe essa lealdade por isso que nós estamos aqui hoje com as autoridades máximas do município os dois presentes para conversar com Santa Maria e falar de todas as benfeitorias e tudo o que está acontecendo neste governo tão atuante como é o de vocês então para mim me honra muito e muito obrigado pelo reconhecimento por estarem aqui mais uma vez nesta edição festiva nada mais apropriado do que conversarmos com as maiores autoridades públicas do nosso município para prestarmos esta homenagem a Santa Maria sabemos que são tantas as benfeitorias do poder público que tem realizado no município e hoje vamos destacar algumas prioridades e conquistas do seu governo vamos iniciar falando sobre educação os investimentos realizados na rede municipal de educação tiveram e tem prioridade no plano de governo da atual gestão qual foi o foco de ação desses investimentos e por que motivo o que tem se buscado corrigir e melhorar neste âmbito prefeito Jorge Pozzobon bom quando a gente fala em educação a gente fala em leitura quando a gente fala em leitura é falar da feira do livro são 50 anos a nossa feira do livro uma feira extremamente democrática vai receber os nossos alunos da rede municipal gratuitamente todo mundo se faz presente na feira sem pagar nada e daí isso que eu julgo extremamente importante quando a gente incentiva a leitura a gente comemora e celebra os 50 anos da nossa feira do livro daí tu me perguntaste o que é educação para mim e para o Rodrigo educação é o único caminho não tem outro caminho senão educação estamos falando esses dias sobre a questão da educação ambiental eu não sou pessimista mas eu não acredito mais na geração que está aqui eu acredito na nova geração a nova geração que tem tratado a questão ambiental dentro da sala de aula até o domingo de manhã que eu estou sempre andando pela cidade é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu encontro um container que está vazio com um monte de lixo no chão e que não são decatadores eu não posso acreditar que essa geração vai abrir o container e botar o lixo ali de novo vai fazer vai atirar o lixo de novo ali então isso me incomoda mas educação para nós é quando a gente trata na base tratar na base são as sete creches é o princípio é o princípio de tudo as duas creches que nós entregamos a primeira do Ciprião da Rocha a segunda da Brenner vamos entregar aqui do ladinho do diário pertinho do diário amanhã de tarde a creche da Maringá uma área tão vulnerável são 120 crianças que estarão em turno integral turno integral então são 120 pais 120 mães que poderão trabalhar em uma área que é muito vulnerável e mais ainda né Giovana a gente sabe eu nunca precisei de uma creche mas a gente sabe que tem muitas famílias que o melhor alimento que é o filho e a filha tem é dentro da creche é dentro da creche portanto nós estamos investindo muito o que que está em andamento a creche na Nova Santa Marta está em torno de 80% pronta 80, 82, 78 mas aí tem uma média de 80% pronta a creche no bairro Medianeira também essa está numa base de 75, 70, 75 70% uma média dela pronta e aqui também pertinho do diário na estação dos ventos aqui no quilômetro 3 desculpa no Monte Belo no quilômetro 3 Coab Fernando Ferrari mais a creche da nossa Coab Fernando Ferrari essa está em torno de essa eu acho que passou de 80% então nós temos mais três creches que estão em andamento uma pronta três em andamento e mais uma que já foi licitada que é a creche do Residencial Ops serão até o final do ano cinco creches cinco novas creches mais duas creches que já foram entregues nós estamos falando de 1.400 crianças dentro da sala de aula 1.400 pais 1.400 mães podendo trabalhar isso para nós é o maior legado que eu entendo que nós vamos deixar o Rodrigo sabe o quanto eu me apaixonei por essa situação nós acabamos trabalhando de maneira conjunta e daí vem o meu outro sonho que é o meu coração daí eu termino o mandato realizado que é entregarmos os uniformes para toda rede municipal são 20 mil alunos que receberão os uniformes o que nós fizemos normalmente os prefeitos pegam um abrigo atiram um abrigo lá uma camiseta e o aluno tem que usar aquilo nós de maneira diferente numa parceria de inovação com a Universidade Franciscana o Rodrigo nos ajudou com a equipe da Secretaria de Educação disseram não, mas o Jorge gosta de coisa diferente o Pozo Bom é assim eu não gosto das mesmice então nós trabalhamos com a Universidade Franciscana com curso de design então nós fizemos 3.578 entrevistas pais mães alunos professores diretores para que eles nos ajudassem a escolher a cor do uniforme o modelo do uniforme então isso é uma inovação então está tudo pronto o modelo foi feito um concurso foi julgado já saiu o vencedor já temos os modelos que nós queremos apresentar entregar para a sociedade são 9 peças 9 peças não é um abril são 9 peças evidentemente que não vai ser entregue tudo uma vez só tem as peças de verão e as peças de inverno mas nós vamos entregar se obedecerá um planejamento isso é planejamento isso é planejamento e que bom que o projeto das creches está frutificando e esse dos uniformes que eu considero em relação aos uniformes essencial distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino eu gostaria de elogiar a sensibilidade e a consciência desse governo para com o bem estar das crianças porque além dos aspectos de segurança de pertencimento aspecto de inclusão também é válido salientar aqui e mensurar que a importância de que muitas crianças elas não possuem uma roupa adequada para irem se dirigirem até a escola então realmente é uma atitude louvável é uma iniciativa fantástica quando a gente fala em planejamento Giovana daí eu tenho uma pessoa que tem a pós-graduação em planejamento portanto não adianta só o posomão ter ideia se eu não tenho um parceiro do meu lado que nos ajude executar a ideia e aí eu agradeço muito de coração o Rodrigo o quanto tem me ajudado me ajudado a mim não ajudado a cidade de Santa Maria aí sim realizar um grande sonho posomão tem um outro sonho daí que é com relação ao uniforme que não vai poder acontecer agora mas eu quero ver como é que nós vamos fazer é que eu queria que uma das peças uma das peças do uniforme fosse feita para a oficina de costura que a gente criou lá dentro do presídio aí vem o nosso prefeito com o diferencial né daí entraria mais um sonho meu esse eu sei que vai demorar um pouquinho mas a gente avançando então por isso que eu digo que educação para nós é prioridade absoluta não no discurso mas na prática na prática deixa eu dar um pitaco nesse assunto esse tema educação é de domínio do prefeito como ele falou é algo que ele gosta muito desde a primeira gestão ele vem trabalhando muito nesse assunto e temos avançado isso de forma bastante significativa tanto é Giovana que nós somos Santa Maria é segundo o índice de concorrência dos municípios é um indicador feito pelo Ministério da Economia coloca Santa Maria como a terceira cidade em capital humano no Brasil nós estamos atrás de Florianópolis uma capital do estado e Vitória uma capital do estado depois vem Santa Maria então isso é muito um reflexo de um trabalho conjunto em que a educação acaba tendo um papel bastante significativo eu só quero reforçar aquilo que tu falou que eu achei muito interessante com relação ao uniforme os aspectos do uniforme escolar ele tem um aspecto social acaba colocando as crianças num mesmo nível numa mesma página tem um aspecto econômico afinal de contas muitas crianças infelizmente muitas famílias infelizmente a gente não tem condições de dar uma roupa adequada o dia a dia até enfim tem essa questão econômica também que passa a ser relevante e uma que eu considero muito é a questão da segurança no momento que a criança está uniformizada ela é identificável como estudante quem sabe nós possamos a partir daí criar um movimento de cuide os nossos alunos cuide as nossas crianças e todo mundo vai começar a ter um olhar um pouco mais atento para esses jovens que estão aí na nossa rede municipal de ensino e daí quando a gente fala Giovana em cuidar da educação não é só dentro da sala de aula é receber bem os nossos jovens nossos jovens vêm estudar está voltando vestibular para Santa Maria que estamos felizes da vida são milhares e milhares de alunos que vêm para Santa Maria que vêm aqui morar alugar apartamento alugar casa vai comprar no mercado vai comprar na distribuidora a bebida a gente sabe que o jovem adora tomar uma cervejinha gelada vai movimentar toda a economia aí está porque que o Rodrigo coordenou a nossa grande calorada segura que envolveu um aspecto de segurança pública e acolhimento foi coordenado por ele eu gostaria Rodrigo que tu falasse ou melhor se tu puder iniciar falando desde quando nós começamos tratar a calorada segura nós vamos chegar nessa pauta que é uma pauta muito importante e nós queremos tratar continuar tratando aqui nessa homenagem aos 165 anos da cidade de Santa Maria então para o nosso vice-prefeito Rodrigo X a instalação do CIOSP vamos agora então continuar o assunto sobre segurança do CIOSP proporcionou um grande avanço na segurança pública de Santa Maria quais novas ações vêm sendo planejadas e executadas para coibir a criminalidade no município o centro entregado de operações de segurança pública é um equipamento assim que nos orgulha demais a prefeitura ela investe anualmente na estrutura do CIOSP mais de 8 milhões de reais e investe porque entende a responsabilidade que como órgão municipal temos com segurança nós poderíamos lavar as mãos e dizer não isso aqui é responsabilidade do Estado é responsabilidade da União mas não nós estamos investindo forte no CIOSP um valor significativo de forma anual temos também investido muito na guarda municipal houve uma qualificação bastante grande de todo o contingente de colaboradores que estão na guarda municipal e tem outros investimentos Giovana que se agregam muito ligados à infraestrutura que estão diretamente ligados à questão da segurança como por exemplo a iluminação pública nós estamos hoje a prefeitura investindo hoje no centro histórico no território do distrito criativo a substituição de todas as luminárias atuais que são dos mais variados tipos são vapor de sódio vapor de mercúrio lâmpadas metálicas etc por lâmpadas de LED a iluminação já está significativamente melhor no centro da cidade mas isso é só o começo a prefeitura vai ao longo deste ano preparar um projeto para que nós possamos substituir todas as luminárias da cidade tanto do núcleo urbano quanto do interior são mais de 27 mil pontos todos eles a intenção é que a partir do final deste ano início do ano que vem comecem a ser substituídos por luminárias de LED o que vai impactar de forma muito significativa com relação à segurança ainda voltando ao CIOSP hoje a prefeitura tem mais de mil câmeras de monitoramento espalhadas pelo município se agrega algumas câmeras particulares que estão com as imagens acessadas pelo CIOSP que nos permite fazer principalmente as investigações quando necessário tanto é que o que nos orgulha muito a polícia civil tem aqui em Santa Maria um dos maiores índices de elucidação de crimes do estado já houve anos que essa elucidação de homicídios foi de 100% hoje nós estamos num patamar de 90% 90 e poucos por cento que é um índice maravilhoso o que nos tranquiliza nos tranquiliza bastante quer dizer então essa questão do CIOSP acaba sendo um investimento necessário e congrega ainda mais une ainda mais as forças da segurança que para nós já são motivos de orgulho nossa brigada militar nossa polícia civil guarda municipal e aí se agrega a defesa civil a secretaria de mobilidade urbana os nossos bombeiros enfim todos o GP que está lá no CIOSP também todos estão lá de forma cooperada e conjunta trabalhando pela segurança nossa cidade e compreendo que a garantia de segurança pública é o resultado da interação de todas as forças de segurança e dos diversos atores que compõem a sociedade numa intenção colaborativa e se agrega isso mais um papel da educação todos nós ficamos chocados com aquela tragédia que ocorreu em Blumenau por isso que aqui em Santa Maria logo depois da tragédia eu me reuni com o Rodrigo disse o Rodrigo o que nós podemos fazer de novo diferente eu fui na casa dele lá e conversamos bastante e ele disse mas Jorge nós não temos os alarmes nas escolas temos os alarmes aí como ele é engenheiro ele me disse olha se tem alarme tu não consegue agregar um botão que possa acionar o alarme eu não entendo não entendia disso daí fizemos uma reunião com os técnicos e foi uma conversa minha dele que nasceu o botão de pânico então todas as escolas do município terão o seu botão de pânico quando tiver algum problema o diretor ou a professora aciona o botão vai direto lá nos órgãos de segurança que imediatamente vem da atenção ocorreu aqui pertinho do nosso diário aqui uma situação onde foi dito que estavam dando uns tiros e a diretora acionou o botão de pânico não tinha nada a ver com a escola e depois se descobriu que não era tiro que era foguete mas imediatamente chegou o órgão de segurança então é mais uma demonstração clara que a gente está tratando segurança como um todo e lá naquela horária segura que até fomos criticados porque a gente envolveu todos os órgãos de segurança como é que eu vou tratar a educação como prioridade nós vamos tratar a educação como prioridade como é que nós vamos querer vestibular como é que nós queremos que os jovens venham para se trabalhar se a gente não recebe eles com amor e com acolhimento tivemos aquele trágico lamentável covarde homicídio o ano passado por isso que nós investimos na questão da segurança todo esse projeto calorado e segura foi coordenado pelo Rodrigo a minha missão foi a Porto Alegre conversar com o governador Eduardo Leite onde conseguimos as plataformas da Brigada Militar conseguimos o maior efetivo que passaram em quatro noites 60 mil jovens então a segurança a questão da segurança da educação para a segurança é bastante abrangente e neste caso específico do botão de pânico que será instalado nas escolas prefeito e vice-prefeito além de garantir que o socorro chegue imediatamente após um eventual delito uma eventual ocorrência também deve inibir a prática desses delitos transferindo então mais tranquilidade para os pais e para a categoria estudantil é uma iniciativa brilhante além disso nós reunidos lá no CIOSP e eu e o Rodrigo temos uma característica muito semelhante bom, primeiro que eu nunca tomo decisão sozinho algumas coisas o prefeito decidiu não nós temos um colegiado que é eu o Rodrigo nosso vice-prefeito o Guilherme procurador-geral do município o Ramiro Guimarães nosso secretário de comunicação e o Alexandre Lima meu chefe de gabinete então nós conversamos e principalmente quando envolve segurança pública eu e o Rodrigo conversamos com os órgãos de segurança eles nos orientam o que falar o que fazer por isso que nós tínhamos uma patrulha uma patrulha escolar que ajudava circular nas escolas e quando nós temos quatro então foi dividido em quatro quadrantes a cidade de Santa Maria por orientação técnica dos órgãos de segurança então daí é o que eu e o Rodrigo fizemos quando a gente não sabe do assunto a gente busca ajuda e essa decisão conjunta de governo ela diminui o índice de erros e quem ganha com isso é a comunidade sem sombra de dúvida eu tenho a menor dúvida disso então agora nós vamos falar sobre a calorada segura que vocês já introduziram este assunto e a prefeitura fez esse grande investimento foram quatro dias quatro dias de evento que reuniram mais de 60 mil pessoas para comemorar o início do ano letivo nas universidades qual é a avaliação em relação a este evento uma avaliação mais aprofundada olha é a mais positiva possível primeiro pela alteração a mudança do local nós tínhamos ali na praça Saturnino de Brito isso é uma de praça do Brahma praça do Brahma Saturnino de Brito de forma espontânea a aglomeração daqueles jovens e se criou aquela cultura em torno daquele espaço era um espaço que já estava super inadequado por todas as circunstâncias a questão do trânsito nos dias de evento a questão do sossego público a questão até principalmente da questão da segurança porque é é um local aberto que tinha acesso por todos os lados os lados então também numa numa conversa que nós tínhamos nessas segundas-feiras de planejamento quando estava se aproximando ainda não no ano passado ainda nos veio já a preocupação com relação ao evento que estaria acontecendo em março com o retorno das aulas da Universidade Federal de Santa Maria a partir daí começamos a conversar internamente conversamos com a Universidade Federal e conversamos principalmente com os órgãos de segurança para que nós pudéssemos pensar em uma alternativa claro que em anos anteriores já tinha sido pensado em tirar dali e botar em outro em outro lugar inclusive na própria Gare mas não não logrou o êxito porque não era o momento para isso porém desta vez decidimos bancar a ideia e construir junto com os próprios estudantes essa alternativa o que foi muito positivo porque nós acabamos fazendo um verdadeiro festival de música para acolher estes jovens como tu disseste foram 60 mil jovens nesses 4 dias quer dizer é um número bastante significativo sucesso total 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 e o importante disso né Giovana é a gente poder receber esses jovens afinal de contas o prefeito já falou são jovens que consomem aqui em nossa cidade nós temos o comércio os supermercados os serviços fortes como são porque tem consumidores e os estudantes são consumidores então a gente tem que receber esses jovens e nós a gente sempre comenta assim nós somos pelas nossas características Santa Maria é pela característica dela uma grande fábrica de cérebros nós temos aqui duas três universidades nós temos dezenas de faculdades e que qual é o a grande matéria-prima qual é o grande produto dessas grandes fábricas de cérebros é justamente pessoas qualificadas que em alguma medida nós queremos sim que fiquem retidas aqui na nossa cidade mas muitas vão ser exportadas muitos vão para outras cidades do nosso país e vão até para o exterior então a gente tem que cada vez trabalhar mais incentivar mais que a que a que a educação da da formal aconteça da melhor forma mas também que a cidade toda respire a questão da educação de forma muito forte tem uma coisa bacana calorada de seguro que a gente buscou atrações daqui de Santa Maria e forte Santa Maria daí chegou um menino aí papo azul bom que legal vai vir o Renan da Penha pô que massa que massa eu disse pô legal né ah ótimo tá bom daí ele saiu eu liguei para minha filha Vivi quem é Renan da Penha e aí eu saber quem é é um rapaz que é lá do Rio de Janeiro foi bacana sabe foi vários shows importante que trouxe felicidade né para a juventude é a felicidade que foi foi muito bacana que bom os estudantes que vêm para as universidades de Santa Maria e sua maioria são jovens e naturalmente que além do conhecimento que eles vêm buscar aqui eles precisam de opções de lazer o que é natural né da terra e idade da juventude e que bom que Santa Maria na calorada pôde oferecer esta hospitalidade né e ambientes seguros para esses jovens na minha época na calorada eu queria tomar banho no chafariz que era tradição tomar banho no chafariz chafarizava vazio não devo tomar banho essa é da minha época também prefeito Jorge falou bom Santa Maria recebeu inúmeras obras de infraestrutura nos últimos anos principalmente na pavimentação de vias que obras estão em curso em Santa Maria quais são os seus prognósticos em relação a elas e neste setor quais serão os próximos investimentos realizados pela prefeitura bom primeiro que a gente eu sempre falo quando for fazer uma obra tem que ter um planejamento né e evidentemente tem que ter um engenheiro também e eu graças a Deus tenho um engenheiro do meu lado aqui eu já tinha uma ideia de fazer as obras com macrodenagem né porque eu sabia que me incomodava tem um exemplo ali que é uma obra que a gente fez que é um exemplo marcante todo mundo conhece que é a rua Reachuelo a rua Reachuelo sempre afundava atirava um asfalto em cima afundava atirava um asfalto em cima nós cavocamos toda a rua Reachuelo fizemos ela totalmente nova fazendo o projeto de macrodenagem nós também fizemos um projeto de macrodenagem na rua com algum escaneiro era um outro problema gravíssimo outro projeto de macrodenagem que nós fizemos foi lá na rua Maranhão lá no Parque Pedro Machado lá na rua Sete Setembro Cassimiro de Abreu também ali na Tomazete que é na Davi Ribeiro e na Alfredo Sacol que é uma rua pertinho da empresa do Rodrigo e que todos nós eram muito cobrados e o Rodrigo disse eu sei pessoal que nós temos que fazer isso aqui só que se nós não fizermos a macrodenagem nós vamos botar dinheiro fora aí fomos lá fizemos o levantamento eu fui com ele no local olhamos exatamente o que tinha que fazer deu um problema que era questão do nível da água porque a água tinha que ter um nível então tinha que se baixar mais um pouquinho o projeto e eu não sou engenheiro mas como ele está me ensinando eu já estou um pouco engenheiro então a gente tem feito várias obras de macrodenagem aqui em Cabobinho são 16 novas ruas 16 novas ruas novas ruas vou dar um exemplo eu pide Menezes e Omiro Câmara tá do outro lado Lamartine Babo e Liberato Salzano mais a rua Floresta trecho 1 e trecho 2 mais a rua Souza Cruz mais a rua atravessa 1 e atravessa 2 são pequenos exemplos aqui todas elas feitas com a drenagem ou seja se tu não faz a drenagem não consegue avançar aqui também passando o nosso diário lá em direção ao centro da cidade bairro São José a gente fez a rua Antônio Gonçalves Amaral a Pedro Figueira João Francisco Oscar trecho 1 e trecho 2 mais Antônio Bottega então são ruas novas que foram feitas daí nós vamos lá para o Parque Pinheiro Machado a rua Adão a rua Adão Forgiarini mais do Parque Pinheiro Machado Avenida Brasil trecho 2 viemos aqui para São João a rua Viu Surrigão vamos lá para Nova Santa Marta lá na Nova Santa Marta chegamos lá a rua Caibotã e a rua Branquilhos que são ruas que dão acesso do colégio Marista Nova Santa Marta que dão acesso ali que desafoga o trânsito que dá segurança para nossas crianças nós estamos fazendo obras lá na nosso trabalho também nós temos ali na Chacra das Flores a rua Parício Borges mais a Silvio Romero mais a rua La Paz a rua La Paz que dá acesso diretamente ao colégio daí perguntaram mas qual é o critério de fazer uma rua? por exemplo o Antônio Gonçalves Amaral tem uma Unidade de Saúde e tem uma creche então ali tu não pode deixar aquilo ali a rua La Paz lá na Chacra das Flores era o acesso ao colégio então são todas feitas com critério de técnico o que que foi feita a João Francisco Cato aqui que liga a nossa RS 509 com a RS 287 tu desafoga o trânsito portanto cada uma das ruas foram feitas com critério de técnico a rua Cruz e Souza lá no bairro Camobi também outra rua que tem um colégio lá e tinha a Travessa 1 e a Travessa 2 que era um problema sério então todas as ruas tem critério técnico todas as ruas tem uma orientação técnica essas lá do bairro Perno Machado Avenida Brasil Trecho 2 Viu Surrigão e a de João Forjarene são ruas que fazem parte do complexo hospitalar do nosso hospital regional lá na lá perto da rua 7 lá a rua Lila ganha Domingues e a rua General Câmara as duas dão acesso a Casa de Saúde e a nossa unidade de pronto atendimento por isso que foram feitas aquelas pavimentações então a gente busca critério de técnico bom temos muito o que fazer temos muito o que fazer sim a gente sabe disso e o bom é que a gente tem praticamente tudo anotado tudo anotado claro que tem que ter o projeto tem muitas ruas que o projeto já estão pronto nós estamos aguardando o dinheiro também não adianta ter o projeto e não ter o dinheiro e ter o investimento isso é feito com planejamento por exemplo como é que eu vou iniciar uma obra agora e o Rodrigo sabe disso nós temos várias demandas como é que nós vamos iniciar uma obra complexa no momento que começa um período chuvoso não tem como fazer isso é botar o dinheiro fora tudo que aumenta cada dia que tu para de trabalhar e chove desmorona uma parte investimento perdido o problema é que o trabalho que a gente fez na rua 17 de maio até a rua João Machado Soares lá atravessamos de fora a fora chegou na Lamartine Barbo na Liberato Salzano onde resolvemos definitivamente um problema crônico de alagamento então é tudo com planejamento sim eu fui informada pela sua assessoria que você faz questão de acompanhar as obras diariamente e percebe-se aí pela identificação das ruas todas anotadas você comentou que está tudo anotado mas especialmente na memória uma vez me perguntaram disseram assim o Pozo Boa não sabe todos os nomes de rua e eu disse bom eu não sou candidato a taxista eu não sou candidato a taxista mas aquelas que eu estou trabalhando que estamos trabalhando eu tenho uma dificuldade de gravar o nome de todas as ruas aqui em Camobis são 16 novas ruas eu falei de 6 ruas aqui os outros eu não me lembro o nome aqui mas o que é importante eu conheço toda a cidade toda a cidade toda a cidade o bom é que o prefeito agora vai trocar a OAB dele pelo CREA porque ele está de fiscal e o pior que a fiscalização pior não melhor né que a fiscalização esse acompanhamento que ele faz nas obras é muito interessante porque os próprios trabalhadores que estão lá se sentem motivados de fazer um bom trabalho e realmente efetivamente entregam sabe uma coisa interessante Joana é que esse número que eu considero interessante satisfatório bom de obras que estão se fazendo em infraestrutura de ruas isso acaba subindo a régua e a cobrança também na mesma proporção então é muito comum a gente receber ligações e mensagens de pessoas que entre aspas reclamam que as ruas vizinhas a deles estão sofrendo intervenção estão sendo e a deles ainda não então a gente acaba mudando o patamar de cobrança aquilo que não era um problema passa a ser porque tem comparativos isso é bom nós também queremos isso é bom é o que a gente trabalha a rua do lado também quer a bem-feitoria que está acontecendo no seu vizinho e a gente sempre fala vamos chegar lá não temos condições nem financeiras e nem estrutural de atender a todos ao mesmo tempo mas vamos avançando mas na medida do possível e outra coisa quando a gente fala em obras em infraestrutura o Rodrigo e eu falamos tudo a gente não está trabalhando para uma eleição a gente está trabalhando para uma geração o trabalho que nós fizemos aqui na 287 a duplicação Santa Maria Porto Alegre que foi capitaneada pelo Rodrigo quando ele era presidente da Cassis esse projeto nasceu numa conversa aqui em Santa Maria aqui a duplicação da faixa nova de Camubi que nós estamos na elaboração do projeto e o outro projeto que é um dos mais importantes para o futuro de Santa Maria além desses dois aqui é aquele que ele também está coordenando que é da nossa perimetral então eu queria até que ele pudesse falar um pouquinho Rodrigo da situação e o quanto vai desafogar o trânsito a perimetral a perimetral sul-leste que é a perimetral que liga a estância do Minuano até a estrada do País até a Universidade Federal de Santa Maria vai proporcionar além de um novo acesso à universidade um círculo um perímetro que vai englobar a própria perimetral sul-leste a faixa nova de Camubi que já está com o projeto de duplicação em andamento e nós vamos dar junto com o governo do estado a condição de ela ser duplicada acessando a travessia urbana que já está duplicada e aí fecha esse círculo esse anel viário com a 392 que já está parcialmente duplicada em alguns trechos mas provavelmente o DENIT vai providenciar essa duplicação até completar esse anel viário então a nossa infraestrutura logística com isso vai sofrer um incremento muito significativo essa perimetral já estamos com o primeiro trecho já publicado o edital e em breve se não me engano dia 14 será aberto o envelope nos próximos dias e quando a gente fala em obra de infraestrutura às vezes as pessoas acham que é só asfalto avenida perimetral não nós vamos entregar agora sábado uma unidade de saúde lá no alto da Boa Vista mais uma unidade de saúde zero quilômetro linda a atual unidade onde os trabalhadores fazem o trabalho de saúde lá é indigno então nós vamos tirar eles de um lugar ruim vamos colocar um lugar deles com dignidade mais uma unidade de saúde que nós estamos retomando retomamos a obra aqui na Estação dos Ventos ali no quilômetro 3 além disso logo logo nós vamos colocar na rua a licitação da Unidade de Saúde de Joibetes que é lá na nossa Coab na nossa bairro Chaca das Flores já está licitada também a Unidade de Saúde São Carlos na Orlândia portanto são vários e vários projetos que estão em andamento muitos deles uns deles não avançaram que nós tivemos o problema da pandemia o preço da construção civil se eu não me engano não me falaste 80% foi Rodrigo? Sim alguns materiais principalmente aqueles que demandavam de altos fornos tiveram um aumento muito significativo que era o aço o cimento as peças cerâmicas porcelanato cerâmica enfim esses tiveram um aumento de mais de 100% e nessa esteira outros materiais acabaram também tendo o seu preço aumentado bastante Tu viu o senhor Germana como a gente se complementa como ele é engenheiro e foi presidente do Sindicato de Constituição Civil eu não sabia esses dados eu não tinha esses dados uma grande contribuição para a gente poder fazer a rescisão de um contrato daquele que não está cumprindo o contrato tu tem que ter dados tem que ter um fundamento eu não posso rescindir um contrato eu também não posso aceitar que aquele que está fazendo a obra me diz eu não consigo mais fazer então esses dados que o Rodrigo trouxe que fez com que a gente tomasse a decisão rescindir o contrato da unidade de saúde lá no quilômetro 3 a creche lá na Nova Santa Marta e a creche aqui na nossa coab Fernando Ferrari então rescindimos o contrato retomamos as obras e logo logo nós vamos ter mais unidade de saúde e mais creches prontas aí para a comunidade de Santa Maria excelente são informações relevantes trazidas aqui aos nossos telespectadores e fazendo um link com o mês de aniversário de Santa Maria a agilidade e a eficiência nas obras de pavimentação e de infraestrutura urbana realizadas pela prefeitura que continuará realizando vem também ao encontro dos objetivos do Maio Amarelo que é a campanha internacional de conscientização sobre segurança no trânsito idealizada pela ONU então vias bem pavimentadas e bem sinalizadas conferem mais segurança para o motorista e para o pedestre é, mas aí nós temos uma questão do comportamento humano vou dar um pequeno exemplo ali que eu estou sendo bastante cobrado nós vamos fazer uma intervenção que é no bairro São José que é a rua João Francisco Cato Antônio Gonçalves Amaral que faz o link pega o vínculo direto com Antônio Bottega é impressionante a velocidade com que os carros estão passando ali então aí é o comportamento humano e educação a gente faz as vias deixa pavimentada daí vem o comportamento humano daí tem um outro problema 10 pessoas me ligam prefeito Pozobon vice-prefeito Rodrigo Décimo agora os carros estão correndo demais tem que botar um quebra-mola daí nós vamos lá fizemos a medição colocamos o quebra-mola daí me ligam de novo prefeito Pozobon vice-prefeito Rodrigo Décimo o quebra-mola está muito alto não dá não dá então a gente colocou difícil contentar um cabelo lá no bairro de Tararé na frente de uma escola reclamaram até mas não poder que o quebra-mola estava muito alto e eu até particularmente acho que ele está alto também mas entre o quebra-mola alto e uma criança morta eu fico quebra-mola alto quebra-mola no portão de uma escola então vou repetir entre um quebra-mola alto e uma criança morta eu fico quebra-mola alto e daí pode me xingar pode me xingar não tem problema nenhum mas ninguém vai me xingar por eu ser responsável por uma criança ter morrido atropelada perfeito o jornal edição especial faz um breve intervalo na sequência continuaremos a nossa homenagem aos 165 anos de Santa Maria e a entrevista com o prefeito Jorge Pozzobon e o vice-prefeito Rodrigo X volto em instantes o que você espera do futuro mais empatia união prosperidade e se o futuro na verdade for as ações que propagamos hoje você estaria contribuindo para o amanhã dos seus sonhos a Unicred.capital acredita que quando pessoas se unem por um propósito em comum é possível gerar realizações incríveis impactando positivamente a região a sociedade e o meio ambiente deixando como legado para as gerações futuras a conexão o equilíbrio e a continuidade dos valores cooperativistas assim seguimos transformando com a certeza de que as realizações de hoje irão ecoar no infinito Unicred.capital 25 anos A Facas Coqueiro com mais de um século de história é uma renomada fábrica de facas facões cutelos chairas e espetos com forte vínculo às tradições gaúchas presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia oferecendo 242 modelos de produtos demonstrando seu principal ponto forte a adaptabilidade está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome como é a Coqueiro além dos vendedores espalhados por todo o território nacional a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica na rua Padre Domingos Nostro em Arroio Grande Santa Maria facas coqueiro a alma do gaúcho na tempera do aço Jornale Giovanna Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani oferecimento Frazão Iluminação Olá eu sou a arquiteta Ângela Pisani estou aqui hoje para fazer um convite muito especial a você que assiste o Jornale a partir de agora estarei apresentando o Arquitetura em Foco um programa relacionado ao mundo da arquitetura o que está acontecendo dicas sugestões informações num oferecimento de Frazão Iluminação você quer participar dar sugestões no tema nossos canais de comunicação estão no vídeo venha participar com a gente também o nosso programa estará ao ar às quintas-feiras não perca estarei esperando por você sempre num oferecimento Frazão Iluminação Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani oferecimento Frazão Iluminação sou a psicóloga Janaína Paroli e trago aqui no Jornale Giovanna Felice informações pertinentes sobre a saúde mental das crianças hoje vamos abordar as causas da depressão infantil o fator genético é importante histórico de depressão familiar aumenta bastante a chance da criança desenvolver algum transtorno mental ocasionado por desregulação de neurotransmissores cerebrais filhos de pais deprimidos tem cinco vezes mais chance de desenvolver a depressão situações de estresse podem ser o gatilho para um episódio depressivo perda de familiares conflito entre os pais separações trocas de escola expectativas exageradas de desempenho exposição à situação de humilhação e bullying são alguns exemplos o estilo de vida pode predispor ao adoecimento psíquico criança com as agendas lotadas de atividades pouco tempo para brincar convivência em ambientes fechados como apartamentos e shoppings são mais vulneráveis ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos substituindo o convívio familiar pode ser um indício de depressão ou contribuir para desencadeá-la a ausência dos pais é frequentemente associada ao isolamento das crianças no espaço virtual numa espécie de abandono dentro dos próprios lares os postos estão localizados em dois endereços na entrada da cidade e no centro de Jaguari para oferecer produtos e serviços de excelência rede de postos aires gasolina certificada em sete endereços bandeira shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari bandeira ipiranga em Camubi e Jaguari bandeira rodóio em São Vicente do Sul e Petrobras em Tupan Siretã rede de postos aires quem conhece abastece Monte Rural agrocerialista Ferigolo há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul empresa tradicional com sede em Nova Palma especializada no comércio de produtos agrícolas assistência técnica e projetos para custeio e investimento distribuidora oficial Bayer Crop Size Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma Júlio de Castilhos Quevedos e em São Cepé a Monte Rural caminha lado a lado com o produtor rural proficiando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura através de soluções orientações e produtos com qualidade comprovada Monte Rural agrocerialista Ferigolo benefícios em todos os campos O sistema de cirurgia robótica chega ao complexo hospitalar Astro Gildo de Azevedo para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração a chegada do robô da 20XI o mais avançado equipamento disponível em nível mundial permite a realização de cirurgias ainda mais seguras mais precisas e muito menos invasivas proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação a cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao complexo hospitalar Astro Gildo de Azevedo 120 anos anos de história a serviço da vida a minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar nunca tinha comprado online em supermercado mas de delivery de comida eu sempre chego meio cansado do trabalho e na verdade eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais para quem quer essa comodidade é muito prático eu super indico o aplicativo acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente de uma forma virtual aqui tem cuidado aqui tem qualidade aqui tem excelência o Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil de acordo com a acreditação ONA Olá pessoal me chamo Lisandra da Rocha sou empresária do agro proprietária e gestora da fazenda Dom Antônio aqui em Santa Flora Santa Maria um dos pilares da nossa produção é organização pois isso auxilia o sucesso agrícola uma propriedade bem organizada facilita o manejo adequado de recursos favorecendo o uso de insumos e minimizando o desperdício além disso contribui para a implementação eficaz de práticas sustentáveis promovendo a conservação do meio ambiente a organização também aprimora o planejamento de cultivos facilitando a diversificação e reduzindo os riscos em resumo a organização em propriedades rurais não apenas aprimora a produtividade mas estabelece as bases para uma agricultura resiliente equilibrando as necessidades presentes e futuras você está assistindo o Giornale Giovanna Felice edição especial apoio Prefeitura Municipal de Santa Maria Facas Coqueiro Ótica Noal psicóloga Janaína Paroli E Rede de Postos Aires Quem conhece abastece Voltamos com o Giornale levando a voz do Executivo Municipal até você nestes 165 anos de Santa Maria Vice-Prefeito Rodrigo 10 O Distrito Criativo completou um ano A revitalização de prédios históricos entre a Praça Saldanha Marinho e a Gare da Aviação Férrea tem proporcionado uma reapropriação destes espaços pela população Qual a opinião de vocês gestores sobre este primeiro ano de ações? Giovanna foi muito muito positivo esse movimento do Distrito Criativo Centro Gare que está sendo realizado e que conta com a participação de um número muito significativo de instituições de entidades que estão super parceiras aí eu quero enaltecer a Universidade Federal Santa Maria Universidade Franciscana o SEBRAE a Associação dos Moradores da Vila Belga a Associação dos Amigos da Gare o Coletivo Memoriativo eu estou com certeza cometendo um sério pecado aqui deixando de citar um monte de entidades que estão super parceiras nesse projeto do Distrito Criativo Centro Gare e uma das missões que nós temos agora mas aí falando como prefeitura é justamente de ressignificar muitos espaços públicos como tu falaste agora e aí eu gostaria de forma muito sucinta e rápida tentar elencar os principais nós já estamos trabalhando no Calçadão vai ser entregue agora daqui a alguns dias na sequência temos a Praça Saldanha Marinho que tão logo a Feira do Livro se conclua nós vamos iniciar a reforma da praça na praça nós temos a Casa de Cultura os projetos para reconstrução da Casa de Cultura estão em andamento sendo finalizados a SUCV já foi feito a arrumação do telhado e da pintura está sendo trabalhado o projeto agora da reconstituição interna dela porque é um prédio histórico tombado inclusive internamente avançamos pela Avenida Rio Branco está na SECAP na Secretaria de Elaboração de Projetos todo um projeto de requalificação do canteiro central com relação a bancos lixeiras com relação a questão do paisagismo vai ter pontos de Wi-Fi enfim toda a Avenida Rio Branco vai ser requalificada entrando inclusive para dentro da Vila Belga onde vai ter bancos lixeiras luminárias também seguindo pela Avenida Rio Branco nós temos ali a Galeria Rio Branco uma obra acabada há mais de 50 anos que agora na véspera do dia 17 na véspera dos 165 anos de Santa Maria serão abertos envelopes que irá definir o empreendedor que irá ocupar aquele prédio que vai além de comprar o espaço tem a obrigação através do edital que entregue aquela obra dentro de um prazo de 36, 48 meses seguindo entramos na Vila Belga nós temos ali o Mercado da Vila Belga neste mês de maio nós vamos entregar para a cidade de Santa Maria o Mercado da Vila Belga com dois grandes centros um ligado à cultura e outro ligado à educação no tocante a cultura nós vamos ter ali o Lab Criativo que vai ser um grande espaço de qualificação dos criativos que nós chamamos que são aquelas pessoas que trabalham com atividades ligadas à economia criativa que vai desde o artesanato passando pela pintura dança música design arquitetura gastronomia games enfim é um leque muito grande de atividades que estão elencadas na economia criativa tem também ligado à cultura um outro espaço que vai ser com o olhar e com a atenção para a música para a dança e para as artes cênicas isso no mercado público no mercado público ainda nós vamos ter no tocante a educação o núcleo de tecnologia do ensino municipal lá nós vamos ter laboratórios de informática de desktop de notebook nós vamos ter sala de robótica nós vamos ter sala google nós vamos ter espaço maker nós vamos ter sala de ideação então vai ser um olhar vinculado à tecnologia do ensino tanto para professores quanto para alunos mas também vai ter acesso a toda a nossa comunidade na frente do mercado público nós temos ali o clube dos ferroviários a associação dos ferroviários Santa Maria foi contemplado com o projeto do Iconocidades um projeto lindíssimo foi o escritório de São Paulo que ganhou o concurso a tempo arquitetura que vai colocar ali três grandes núcleos que eu estou chamando uma é a EMAET a Escola Municipal de Arte Setuária de Trevisan que vai para aquele espaço vai ficar muito bem vai ser muito bem acolhida e vai ser uma atração turística aquele prédio nós vamos ter um espaço da economia criativa e nós temos temos ali também está previsto no projeto um espaço para a comunidade é um espaço público aberto é uma grande praça interna ali que é justamente para que os moradores e toda a comunidade da nossa cidade possa ir para aquele espaço saindo da da Vila Belga nós temos aí o nosso prédio que eu considero o mais icônico de todos com relação à memória ferroviária que é a nossa estação ferra a Gare o projeto da Gare está todo ele pronto os orçamentos estão todos eles prontos está tudo assim na agulha para ser publicado o edital estamos aguardando só um retorno do Instituto de Planejamento do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Nacional que precisa dar o aval por se tratar de um bem tombado e tão logo nós tenhamos esse retorno nós já fizemos contato tanto eu quanto o próprio prefeito com o próprio superintendente do IFAM que é o Rafael o Rafael pedindo para ele serenidade ele está bastante sensível ao fato de que nós estamos ansiosos para que a gente possa ter esse edital publicado logicamente que tenha empresas interessadas e executem a obra a obra que tem duração de seis meses então se nós começarmos ainda no mês de junho até o final do ano até novembro início de dezembro nós teríamos a obra concluída e aí nós vamos ter que fazer paralelamente a obra também a ocupação recebemos na semana passada no sábado para ser mais preciso uma pessoa que faz restauração de vagões de trem e de locomotiva então nós estamos aguardando também para os próximos dias uma proposta para que nós possamos fazer a restauração daqueles vai ficar muito interessante quatro vagões e uma locomotiva que está ali ela vai ficar estacionária essa reforma não é para que eles tanto a locomotiva como os vagões rodem mas sim que a gente possa ali tirar foto mas enfim ficar uma apresentação ser mais uma atração turística para a cidade e agora no final do mês de junho início do mês de julho nós vamos ter dois finais de semana que nós vamos ter um passeio turístico de trem turístico que vem Santa Maria Restinga Seca passeio que vai ter muitas atrações então esse grande movimento Giovana do Distrito Criativo tem como finalidade efetivamente que a gente torne este espaço esse local um local em que a economia criativa seja viva para tanto muitos investimentos já estão acontecendo interessante que na área de gastronomia existem outros também mas na área de gastronomia está chamando atenção por exemplo na Vila Belga nós já temos ali em torno de quatro empreendimentos já instalados um de grande porte que vai se instalar que é uma pizzaria reconhecida aqui na nossa cidade então nós vamos ter ali uma naturalmente uma grande movimentação e aí volto a questão do bloco inicial a questão da segurança para que nós tenhamos segurança a gente precisa ter também movimento de pessoas circulação de pessoas e isso a gente está querendo proporcionar e vai proporcionar para essa região da nossa cidade no primeiro momento mas agora nós estamos trabalhando o Distrito Criativo mas tão logo ele se consolide queremos replicar esse modelo em outras regiões em outros bairros da cidade é uma atuação intensa e continuará sendo intensa e sabemos que você vice-prefeito é o coordenador do Distrito Criativo e que além de resgatar a memória da história da cidade o Distrito também está impulsionando o segmento de economia criativa ligada a setores como cultura gastronomia comércio turismo e geração de muitos empregos com certeza bastante importante e para isso nós tivemos agora recentemente a segunda edição do Conecta Distrito foi um evento que foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de abril dia 21 de abril foi o dia mundial da criatividade e nós tivemos como tema como tópico deste ano do Conecta Distrito justamente a questão da criatividade o primeiro dia foi dedicado a questão da música tivemos cases locais aqui de empreendedores musicais locais mas também recebemos visitantes de fora o Zé Pretin uma história linda lá no Ceará que ele fez um Spotify lá específico de música nordestina então é muito interessante no segundo dia nós tivemos cases também do nosso estado aqui que era com relação ao engajamento das pessoas com relação às atividades criativas e concluímos no último dia com um grande bric da Vila Belga que efetivamente conectou a todos estava muito lindo o dia estava muito agradável e muitas pessoas prestigiaram aquele espaço somado a isso também com esse olhar nós estamos levando para aquela região muitos eventos foi o caso da Calourada que nós já falamos tivemos agora nesse final de semana um belíssimo evento na segunda-feira que foi a marcha para Jesus que aconteceu lá nós tivemos no final do ano passado o carnaval então são várias atividades que estão acontecendo naquela região são ações que fortalecem ainda mais os empreendedores do distrito basicamente a gente está querendo fazer uma comparativa com o Porto Alegre é como está a Orla do Guaíba lá está lindo lindo que lá a população ocupou lá aquela área então é o que a gente está querendo para essa área já vieram e dizem não estão cuidando só do centro da cidade não pessoal esse é um pequeno movimento é um grande movimento de valorização da onde nasceu Santa Maria que é a nossa cidade ferroviária portanto é um momento de atração turística por exemplo o trem lá de Bento Gonçalves não é em toda cidade é um ponto específico então nós estamos avançando muito e só pelo que o Rodrigo Décimo falou já deu para perceber a complexidade e o quanto se está trabalhando para isso logo logo nós vamos ter concretizado o que é o Distrito Criativo que muitas pessoas ainda acham que assim o que é o Distrito Criativo então logo logo nós vamos estar de maneira concreta podendo mostrar de fato o nosso Distrito Criativo e só para corroborar o que o prefeito está falando é justamente assim é uma ação que nós estamos concentrando energia e focando no centro mas como foi citado já por ele agora há pouco não tem canto da cidade região da cidade que não tem uma obra quer seja de infraestrutura de pavimentação quer seja uma escola quer seja uma unidade de saúde quer seja uma pracinha nova ou recentemente mesmo dez pracinhas de brinquedos nós espalhamos aqui por toda a nossa cidade então é uma ação sim concentrada na nossa sala de estar vamos chamar assim aonde todos passam da nossa cidade a maioria passa aonde os visitantes vêm mas também não estamos nos descuidando das outras regiões da cidade temos obras em Camobina na Caneda do Neves na Santa Marta enfim em todos os cantos justamente pelo respeito e atenção que a gente tem que ter com a nossa comunidade por isso que a gente começou a botar as lâmpadas LEDs ali na Avenida Rio Branco por que foi colocado ali não foi botar no acampamento nós poderíamos ter botado no acampamento ou na Presidente Vargas vamos pegar a Presidente Vargas que passam 25 mil veículos por dia imagina só do ponto de vista político da velha política se o Pouso Bom estivesse pensando em voto eu botava lá eu botava lá muitos carros andando de noite lá olhando aquela pracinha do hospital de caridade da praça doutora Sônia Azevedo que foi uma grande parceria entre o Médio e o Necred mais o Hospital de Caridade poderíamos iluminar sim tudo, tudo, tudo lá né que tem grande visibilidade uma grande visibilidade por que que colocamos a Avenida Rio Branco porque nós tivemos a calorada segura então foi feito um planejamento estratégico claro né nós tínhamos pensado num primeiro momento em botar em algum outro local bom quando surgiu a ideia de fazer a calorada segura nós imediatamente colocamos no eixo da Avenida Rio Branco mas não só no eixo da Rio Branco nós entramos em cada uma das esquinas então pra deixar todo o trajeto de acesso a calorada acesso a calorada da Avenida na na Estação do Agare mas o que é mais importante dizer que nós vamos colocar a Prefeitura vai colocar lâmpada LED em toda a cidade em todos os bairros em todas as vilas em todo o interior em todos os nossos distritos nós vamos colocar a lâmpada LED ou seja nós vamos concretizar o projeto Santa Maria que é a luz de segurança na área do urbanismo a Prefeitura está viabilizando este projeto né de implantação de iluminação pública em toda a cidade em toda a cidade todos os bairros vai ocorrer uma substituição vão substituir tudo todas essas lâmpadas que eu nem sei mais o nome que é amarela branca preta ozônio hoje ainda vou vou fazer um pedido nossos milhares de telespectadores agora eu publico ali no meu Facebook no meu Instagram na minha rede social Jorge Pozzobol ali ali pelas 19h 19h30 eu publico uma foto né mostrando o que a gente tirou e o que a gente está colocando hoje de manhã eu estava acompanhando a obra ali na Avenida na Fernando Soares ali um pouquinho acima do do INSS ali então ali eu vou apresentar para a gente ver o que a gente está tirando e o que a gente está colocando então é um projeto além da questão ambiental que tem uma outra questão ambiental que eu te confesso eu não sei te explicar melhor me disseram que para o meio ambiente é melhor essa lâmpada mas tem uma outra questão que além da segurança que isso é extremamente importante para nós também é a questão da economia vai ter uma economia muito grande exatamente então teremos uma iluminação mais moderna bonita com o melhor custo-benefício as ruas de Santa Maria muito mais iluminadas em toda a cidade e mais segura a noite será muito mais seguro então parabéns pelo belíssimo projeto obrigado para finalizar esta entrevista tão especial na condição de gestores municipais o que vocês almejam para a Santa Maria do futuro olha nós estamos nós esforçando muito para efetivamente entregar uma cidade melhor do que nós recebemos e acredito que a gente possa alcançar esse objetivo mas tem alguns projetos em se falando de futuro que são muito especiais para nós e para nossa administração nós temos o projeto de cidade educadora eu tive a oportunidade do ano passado de visitar a sede da Associação Internacional de Cidades Educadoras lá em Barcelona lá eu tive contato com a presidente dessa associação a presidente mundial é uma espanhola e nós conseguimos colocar Santa Maria no radar dessa associação e estamos agora junto com um grupo de educadores viabilizando essa inscrição de Santa Maria como cidade educadora mas esse processo é um processo que tem que ser muito maduro e eu encontrei aqui na cidade nós encontramos aqui na cidade esse estágio de amadurecimento que nos propicia a nós tornarmos efetivamente uma cidade educadora e deixarmos esse legado para as próximas gerações outro projeto bastante interessante que a prefeitura está junto é o de cidade empreendedora é um trabalho em parceria com o SEBRAE que nós estamos fazendo um dever de casa vamos chamar assim um olhar interno para a própria prefeitura na questão da desburocratização na questão dos processos internos mas também um olhar para a comunidade principalmente de valorização das empresas locais tem o projeto cidade empreendedora tem também um capítulo muito forte na questão educação nós estamos trabalhando a questão da economia também nesse projeto de cidade empreendedora outro projeto que vai deixar um legado para o futuro estamos nós colocando uma uma fincando bandeira lá no Instituto Caldeira que é o maior hub privado de inovação do estado do Rio Grande do Sul o ecossistema de inovação de Santa Maria estará lá representado a prefeitura está viabilizando esse espaço lá mas é para Santa Maria é para o ecossistema de inovação isso vai deixar um legado e estamos também trabalhando com um olhar mundial nós estamos também com a intenção de pensarmos o futuro porque tudo que eu falei agora há pouco cidade educadora cidade empreendedora lá no Caldeira e a internacionalização de Santa Maria não é para curto prazo é para longo prazo é para futuro mesmo estamos fazendo um projeto de internacionalização de Santa Maria nós estamos colocando a nossa cidade e os nossos empreendedores as nossas empresas no radar mundial então esses projetos que eu imagino que vão deixar para o futuro da nossa cidade uma possibilidade de efetivamente mudar de patamar já estamos avançando já estamos subindo a régua como nós falamos inicialmente mas a nossa intenção é que a gente possa fazer com que no futuro tudo que a gente esteja plantando hoje possa ser polido e com belos frutos perfeito bom, eu para mim é o projeto de lei que a gente enclamou para a Câmara de Vereadores determinando sendo obrigatório o uniforme nas nossas crianças para as próximas gerações não importa quem seja o prefeito daqui 10, 20, 30 anos vai ter uma lei tornando obrigatório e quando a gente o Rodrigo fala na cidade educadora várias e várias questões que nós falamos aqui são requisitos essenciais para a questão da cidade educadora e mais ainda esse dia nós tivemos uma espécie de um seminário e aqui eu vou puxar a brasa para o nosso assado nenhum município dos que estavam ali tem o que nós já temos de maneira concreta então o que é mais importante é pensar a educação a gente não quer criança forçada de aula não são só essas creches que nós vamos fazer nós vamos entregar cinco creches esse ano nós vamos fazer mais creches nós vamos buscar dinheiro é um compromisso que o Rodrigo temos e nós não queremos as crianças fora de saúde de aula por isso o que eu prevejo para o futuro o que eu desejo para o futuro é cada vez mais uma cidade educadora e que a gente possa estar aqui também num futuro não muito distante podendo estar conversando com esses milhares de telespectadores e que eu vou fazer um pedido novo que é uma questão inovadora na cidade porque nós queremos um futuro também uma cidade toda iluminada acompanhar na minha página no Facebook no meu Instagram hoje o que é uma lâmpada LED e o que é uma lâmpada velha que a gente substituiu muito obrigada pelas informações pelas considerações muito obrigada pelas ilustres presenças aqui no Giornal e nas comemorações dos 165 anos de Santa Maria realmente foi uma honra receber o nosso prefeito Jorge Pozzobon e nosso vice-prefeito Rodrigo X autoridades máximas do município certamente que a cidade agradece por toda a dedicação e empenho junto ao poder executivo impactando no desenvolvimento global para tornar Santa Maria melhor para todos nós foi uma honra realmente uma honra tê-los aqui no programa muito obrigado e o Giornal está sempre à disposição para as demandas da prefeitura e no próximo bloco vamos receber Evandro Zambelan para cantar para Santa Maria volto já Neste último ano tivemos com muita alegria um crescimento de mais de 500% na nossa sala de operações entregando mais processos mais segurança para o nosso cliente sempre na busca da melhoria dos processos e procedimentos a PRS traz solução e inovação e segurança para o seu maior bem Música Falando da usina de etanol, a importância que tem não só do etanol, que a usina está projetada 420, 430 mil litros por dia, que são 6 milhões de sacos, 6 milhões de sacas de milho indo para o porto a 60 reais, hoje está 54, 55, a 60 reais dá 360 milhões. A usina vai gerar um bilhão, então levar para fora in natura o milho, hoje agrega três vezes mais, além do retorno social desse DDG, que é o farelo de milho, que é o nome americanizado do farelo de milho, a gente pode chamar farelo de milho, que vai ser usado nos confinamentos de gado. E a biomassa, são 500 a 600 hectares de biomassa, dá para botar a casca de arroz que tem sobrando junto com a biomassa. Tem áreas grandes na fronteira, que não são próprias para agricultura, que pode ser plantado eucalipto para produzir biomassa. Então o produtor de biomassa já preserva as áreas degradadas da fronteira. 500 hectares, cada seis anos dá um corte, precisa 3 mil hectares para fechar o que a fábrica vai consumir de biomassa, que é a lenha picada. Então o eucalipto corta, brota. Eucalipto, o DDG e um óleo de milho que sai 15 toneladas por dia. Então tem vários subprodutos que vai agregar esse 1 bi, transformar 360. Então nunca é vantagem levar o produto in natura. É vantagem agregar valor no mercado, que vai beneficiar tudo, porque esse dinheiro vai circular na economia do Rio Grande do Brasil. Olá, eu sou a Julissa Pasfalotto, diretora da Essencial Acessórios e hoje eu vou mostrar para vocês algumas peças tendências que nós recebemos aqui na lote. Agora aqui a gente separou umas peças para mostrar para vocês, que são tendências que nós recebemos. A gente participa de brincheiras e vou mostrar um pouquinho para vocês dessa tendência, que são a mistura de banhos. Aqui nós temos os três banhos, o ródio negro, o ródio branco e o dourado. Aqui nós temos outra tendência, que une duas tendências na verdade, que é a mistura de banhos e essas formas mais orgânicas. Aqui tem outros modelos que são mais delicados e vocês vejam que dá para usar, a gente colocou aqui um exemplo, a usar os brincos nos dois tons de banho. Seguindo nessa tendência dos orgânicos e da mistura de banhos, aqui tem esse colar de espera, que junta o prateado com o dourado, essas formas orgânicas, brincos também, nesse formato. E aqui, é claro, nós colocamos as duas opções de banho. Pode ser usado o conjunto só prateado ou só dourado. Essas foram as tendências que nós trouxemos para essa edição e continuem nos acompanhando aqui no Giornale, da Giovanna Felipe, nós vamos trazer muito mais novidades. O Posto Aires de São Vicente do Sul comemora mais um ano de atuação na companhia de clientes e amigos. E para estreitar ainda mais os laços com a comunidade, realizou o sorteio de uma TV 55 polegadas. A contemplada foi Franciane Vieira, que reside no município. Rede de Postos Aires, gasolina certificada em sete endereços. Bandeira Shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari, Bandeira Ipiranga em Camobi e Jaguari, Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul e Petrobras em Tupanciretã. A Rede de Postos Aires agradece a sua preferência, amizade e confiança com os melhores desejos de um 2024 de grande sucesso e realizações. Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. O estelionato é um dos crimes que mais cresceu nos últimos tempos. Devido a isso, o legislador recrudeceu algumas penas e criou algumas figuras qualificadoras dentro do estelionato. O artigo 171 prevê o delito de estelionato, que fala obter vantagem ilícita em prejuízo de alguém, induzindo ou mantendo a erro. Então esse é o delito, é induzir usando ardil, né, em godo, induzindo a pessoa a erro. Uma dessas figuras que foi criada pelo legislador é o parágrafo segundo a, chamada fraude eletrônica. Isso por quê? Porque muitos hoje, dos grandes maridos dos delitos de estelionato, são criados, são cometidos mediante as redes sociais, contato telefônico ou correios fraudulentos. E esse é o delito. Então quando a qualificadora de fraude eletrônica é quando a vítima fornece esses seus dados, enfim, tem a participação aí da vítima, mas mediante redes sociais, correios fraudulentos ou contato telefônico. E especificamente existe um grande número de ocorrências do chamado golpe do soldado americano ou golpe do amor, como é conhecido também, em que as vítimas são mulheres. É criado um perfil falso nas redes sociais, geralmente Facebook, e esse perfil seria de um homem que cria um atrativo para realmente induzir as mulheres a erro, que começam a conversar, etc e tal, fornecem o número do telefone, do WhatsApp, essas conversas às vezes se mantêm por meses e ela acaba tendo um grande prejuízo econômico. Eu diria não só econômico, porque o abalo dessas vítimas, além do econômico, é muito mais também o psíquico, o psicológico. Então a gente chegou na delegacia extremamente abalados. Então todo cuidado é pouco e a prevenção ainda é a melhor dica. Aqui tem cuidado. Aqui tem qualidade. Aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a Acreditação Mona. Aqui tem qualidade. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo João Luiz Pena, sou diretor do Show de Santa Madre de Santa Maria. Venho aqui contar um pouquinho da história da Santa Madre que começou em 2015 em Santa Maria e toda a região central. A gente trabalha com eventos corporativos, festas particulares, formatura, festa em casa. O nosso principal cliente hoje é as festas em casa, juntar a família, juntar os amigos. Trabalhamos com o Shopping Pilsen, IPA, Red Lager, nosso queridinho Triplo Malte, Shopping de Uva, nosso Mouse e Beers. Temos uma parceria muito grande com a Giovana e é um prazer imenso para nós estarmos aqui no programa de jornalismo. Eu sou o Viu Seu Godó e vou mostrar para você os diferenciais da ótica do alvo. Fundada há 66 anos, é uma das empresas pioneiras no segmento ótico na região central do estado. A ótica anual está na segunda geração da família, consolidada pela qualidade, experiência e uma visão sempre futurista para corresponder à confiança dos seus clientes. Confira a excelência em lentes multifocais e monofocais com laboratório próprio. Conta também com equipamento de última geração, o Visio Oxy, para fazer as medidas dos seus óculos com precisão. As armações conceituais sofisticadas de marcas consagradas conferem estilo e bem-estar ao seu olhar. E para estar presente nos seus melhores momentos, a ótica anual espera você com lindas sugestões e semi-joias, que são verdadeiras réplicas de joias com garantia certificada. Óptica anual, em duas lojas bem estruturadas, em dois endereços, na Policlínica Wilson Aita, junto ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e no tradicional endereço da Acampamento. Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio Museartes Centro de Educação Musical Norberto da Casa Lounge PRS Monitoramento Salone Robson Dávila Essencial Acessórios Sul Contábil Acessoria Empresarial E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes Santa Maria Santa Maria das Praças e Montes Ressurges tão bela a cada manhã Trazendo esperança, mostrando horizontes Aos filhos que buscam construir o amanhã De braços abertos, abraço de tantos És mãe protetora, verdade e razão Santa Maria Santa Maria, receba este canto De todos que amam Teu jeito, teu chão Santa Maria, nas asas do vento Viajam os versos da nossa canção Seara do hoje, nos rastros do tempo Estrada de sonho, de fé e oração Nas curvas do mundo Nos viva de guia Não deixe teus filhos Andarem a sós És fonte de vida De paz e alegria És luz no caminho De todos nós Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Filho de Santa Maria Como refere o título de uma de suas canções Evandro Zamberlan é administrador, cantor e compositor O respeitado artista foi convidado para brilhantar a edição especial do Giornale Em celebração aos 165 anos de Santa Maria Evandro é um dos compositores com o maior número de obras que homenageiam a cidade Quanta honra recebê-lo aqui no Giornale Obrigada por ter aceito o convite para participar desta edição tão especial em homenagem aos 165 anos da nossa cidade, da nossa querida Santa Maria Seja muito bem-vindo Obrigado Giovana Prazer estar aqui mais uma vez participando do Giornale aqui na TV Santa Maria E feliz por participar nessa data em que a gente comemora os 165 anos da cidade Eu sou natural daqui, tenho toda a minha história de vida construída aqui na cidade Cresci aqui, estudei, me formei, trabalho aqui E a vida por acaso, acabei compondo várias músicas com temas aqui da cidade E pra mim é uma honra estar aqui pra gente poder falar um pouco dessas músicas todas E principalmente do aniversário da cidade Exatamente, vamos falar sobre o seu prestígio, sobre o seu carinho Sobre o seu amor por esta terra, Santa Maria São tantas canções que você já compôs para homenagear a história e os personagens de Santa Maria Fale sobre essa ligação, essa sua ligação com Santa Maria e suas composições Pois é, tudo surgiu por acaso, não foi nada programado Eu lembro que há muitos anos atrás, por exemplo, eu fui convidado pra compor o hino do Rio Grandense Futebol Clube Que é o clube que eu torço, é o clube que eu sempre torci desde criança Então compus, acho que foi em 2000 É o Clube do Coração Exato, o Clube do Coração que eu, enfim, sempre, sempre torci E acho que lá por 2005 me convidaram pra compor o hino, eu fiz Depois, eu não lembro exatamente o ano, me convidaram pra compor o hino do Colégio Riachuelo Colégio que eu estudei também Depois, acabei compondo ao longo dos anos, eu lembro que compus uma música Pra uma das figuras mais queridas e mais populares da cidade Que é o Claudinho Cardoso Sim Compus uma, fiz uma música pra ele Essa música que eu cantei agora há pouco, ela participou da 23ª Tertúlia Se chama Uma Canção para Santa Maria Ela, na época, foi premiada com o troféu de melhor composição sobre Santa Maria Ela foi cantada pelo Wilson Paim, que é um cantor renomado Foi vencedora da 23ª Tertúlia Musical nativista É, ela venceu o prêmio específico sobre melhor composição, melhor tema sobre Santa Maria Depois, eu compus, deixa eu me lembrar O Calçadão O Calçadão Eu vou contribuir com você aqui Isso, me ajuda São tantas canções, né? Eu somei oito canções É No mínimo oito É O Calçadão é uma parceria minha com o João Chagasleite O meu grande amigo, irmão A gente participou de uma Tertúlia com ela Depois, quando Santa Maria fez 160 anos Eu compus Filho de Santa Maria Uma música específica pra aquela data, né? Uma música que, enfim, representa muito pra mim Era uma data emblemática, né? Emblemática, exato E aí a música foi feita específica Foi feito um videoclipe muito legal da música Com imagens antigas, fotos, vídeos Depois, em 2019, juntamente com o Pericles Costa e com o Ditmar Strau A gente compôs uma música em homenagem ao restaurante Augusto Que eu acho que é o restaurante mais tradicional que teve em Santa Maria A gente compôs cardápio de lembranças E mais recentemente Eu participei o ano passado De um festival que a Prefeitura organizou Chamado Canções para Santa Maria Daí eu fiz uma música específica pra esse festival Que foi cantada pela Manu Ferraz Que participou do The Voice Kids Exato Santa Maria do Amanhã Exatamente Isso aí, Giovana Ela ficou em terceiro lugar Pra mim foi muito legal Trabalhar com a Manu Enfim Uma cantora hipertalentosa Mas tudo foi acontecendo por acaso Não foi nada programado As músicas pra quem compõe, Giovana Elas surgem de uma maneira espontânea Ainda mais pra você que já participou de inúmeros festivais E que conduz a história da música, da arte musical Com maestria Mas só reunindo todas as suas canções É que percebemos o quanto você já homenageou a nossa cidade E você divulga o nome e as histórias de Santa Maria Para muito além Por exemplo, uma das suas canções Possui mais de 10 mil compartilhamentos E 306 mil visualizações Nas redes sociais É uma canção para Santa Maria Você abriu o programa Então será que você leva Santa Maria além? Pois é, eu sempre digo assim Pra mim é fácil compor sobre Santa Maria Porque eu tenho toda uma história de vida aqui Então a inspiração ela vem de uma forma fácil E o filho de Santa Maria Composta em homenagem aos 160 anos do município Conta com mais de 500 mil visualizações no Facebook E mais de 15 mil e 500 compartilhamentos Será que você leva Santa Maria além? Pois é Essa é a pergunta A gente fica feliz E eu recebo às vezes É motivo de muita felicidade Contatos Principalmente santamarienses que estão fora daqui Morando lá pra cima E eles se identificam Nas músicas E como a gente Nesses dois casos Nessas duas composições A gente fez vídeos Com fotos antigas Imagens E aí o pessoal Traz todo aquele passado de volta Então é bem legal assim, Giovana Sim Bem, e continuando as nossas homenagens A Santa Maria Vamos apreciar mais Das suas belas canções Aqui no jornal Vamos lá? Vamos lá Vamos fazer curtinha então Vamos fazer uma passada rápida Vamos fazer então Vamos começar pelo hino do Rio Grandense Futebol Clube Que dia 12 agora Completou 111 anos de vida Uma das instituições mais antigas da cidade O Rio Grandense Futebol Clube Parabéns ao Rio Grandense São 1, constrangas da cidade Então Rio Grandense Rio Grandense Rio Grandense Coração verde a bater Ontem, hoje, sempre Para ti vamos torcer Na vitória ou na derrota, Rio Grandense até morrer Na vitória ou na derrota, Rio Grandense até morrer Vamos selecionar mais uma outra música para fazer um trecho Mais umas duas músicas, afinal de contas é aniversário de Santa Maria Isso aí, vamos fazer então a música que foi feita em homenagem ao tradicional restaurante Augusto Vamos lá Foi num final de janeiro, a notícia veio de susto O Marco se despedia com o fim dardo Augusto Fecharam-se as portas de uma vida notória Um cardápio bonito de lembranças e histórias Restaurante Augusto Teus tempos de glória Estão vivos pra sempre Nas nossas memórias Estão vivos pra sempre Nas nossas memórias É uma canção muito simbólica, muito bonita É, quem viveu, quem frequentou lá sabe o que representa o Augusto para a cidade Para a cidade e para toda a região Isso Então vamos a mais uma amostra, né? Não podemos perder a oportunidade Vamos lá De ter a sua boa música aqui no Jornale Nesta edição festiva Eu lembro aqui, vamos fazer a música Santa Maria do Amanhã Cantado pela Manu Ferraz Que fala sobre as crianças da cidade Que são o futuro de Santa Maria Então, ela diz assim, ó Santa Maria, és mãe que nos guia no mundo que avança Nós somos crianças da boca do monte Buscando horizontes de paz e esperança Santa Maria, cidade alegria e porto seguro Derrubem os muros que circundam a gente Pois somos semente A germinar o futuro Linda, belíssima E nessa última canção você fala de futuro, de sonhos Da nossa Santa Maria do Amanhã E para essa Santa Maria Qual o seu sonho? Ah, Giovana, o meu sonho é o sonho de todo o santamarense Ou de todos aqueles que adotaram a cidade, né? A gente quer uma cidade cada vez mais próspera Mais segura Com mais oportunidades Mantendo esse nosso polo de ensino Que é o nosso carro-chefe Enfim, é o meu sonho É o sonho que todos têm, né? E que Santa Maria mantenha essa qualidade de vida E essa magia que existe, né? Em quem mora aqui É algo difícil da gente explicar Mas Santa Maria tem algo diferente, né? Que faz com que a gente ame a cidade Realmente Desejamos que a Santa Maria do Amanhã Seja a realização dos sonhos De cada filho nascido aqui Ou que adotou Santa Maria No seu coração, né? Parabéns Santa Maria Pelos 165 anos de história Evandro Zamberlan, muito obrigada Pela sua carinhosa, relevante participação aqui Nesta edição comemorativa Do aniversário de Santa Maria Vamos encerrar esta edição, é claro Com mais música E agora é a vez do filho de Santa Maria Nada melhor do que um filho de Santa Maria Para homenagear a cidade Nos seus 165 anos Não é verdade? Isso aí Essa música originalmente foi cantada Por um irmão que eu tenho Que é o Kiko Lemos Arranjo de Márcio Correia Produção do Leandro Drusiano Aquele vídeo que quem já pôde Assistir pelas redes sociais Então O refrão é bastante conhecido É bem fácil E ele fala assim Estamos encerrando esta edição especial do programa Em homenagem aos 165 anos de Santa Maria Que contou com a exímia presença do excelentíssimo prefeito de Santa Maria Jorge Posobon E o senhor vice-prefeito Rodrigo X Com a participação singular de quem canta e compõe para Santa Maria Evandro Zamberlan Obrigada pela sua audiência Um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores Até a próxima edição Pra quem me pergunta de onde eu sou Cheio de orgulho, digo com alegria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Pra quem me pergunta de onde eu sou Cheio de orgulho, digo com alegria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu venho lá do coração do Rio Grande Nós somos os filhos de Santa Maria E ae 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 Jornal e Giovanna Felice Edição Especial Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Unimed Santa Maria Zana Pampeiro Volkswagen Rede Super Multirural Agrocerialista Ferigolo Unicred.capital